Alô, Sr. Stark? Pode falar. Hã? Um traje novo pro Homem-Aranha? Ah, caraca! Tá bom, pode mandar. Tá, ok, pode deixar. Tá, tem a gente... Olha, tá mesmo. Meu Deus, Sr. Stark, já chegou a minha armadura nova. Olá, espectadores! Brick, presente, trazendo pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu estou aqui com o nosso Homem-Aranha Cyberpunk, nosso Homem-Aranha 2099. E olha o jeito que o bicho anda, mano, bolado, galera. Se liga na minha nova roupa do Homem-Aranha 2099, pessoal. Sim, ele tá com essa roupa bolada, maneiríssima, maneiríssima demais, galera. E eu espero mesmo que vocês tenham achado muito zica essa roupa do nosso Homem-Aranha, porque eu achei, beleza? Então, vambora! Conseguimos a nossa nova roupa com o Sr. Stark. E ele me falou que nós vamos ter aqui a opção agora desbloqueada de teia de eletricidade, galera. Lembrando que aqui a gente tem várias teias. Aqui, ó, Electric Web. E eu quero logo testar essa teia elétrica em alguns bandidos. E como eu vi ali, ó, já me mandaram um chamado. E tem bandidos pra cá. Uhuuu! Spider-Man! Vambora, galera. Eita! Ali, ó. Ali já tem bandido, pessoal. Então vamos já lançando a teia aqui pra cá. Legal, legal. Vamos dar uma olhada aqui primeiro. Eita, tem uns malucos ali, pessoal. Eu já quero testar. Vamos chegar testando. Desarma geral! Eita, são muitos! São muitos! São muitos! Tirar arma de geral! Tirar arma de geral! Toma aí! Ok! Sem arma vocês não é ninguém, seus bostinhas! Show de bola, galera! Vamos testar nossa teia! Toma! Eita, elétrico! Tem geral! Nossa, moleque! Meu pai! Essa teia é muito forte, velho! E agora eu posso bater em geral aqui. Uhuuu! Toma! Toma, cara da bolsa! Uhuuu! Foi mais rápido do que eu pensava, galera! Caraca! Que teia épica, mano! Que teia épica, na moral, mano! E eu quero testar essa teia. Será que ela dá curto nos carros? Eu acho que não, pessoal! Acredito que não! Vamos subir naquela motinha ali com o nosso querido amigo. Sai daí, amigo Jordan! Deixa essa moto pra mim! É, galera! A gente tem aqui agora a moto do Spider-Man! Uhuuu! Caraca! Calma aí, galera! Calma aí! Antes da gente mudar o rádio, calma! Como é que eu mudo o rádio aqui? Vou ter que sair da moto! Galera, eu descobri um bug na moto! Se liga! Ó! Ah! Ó, moleque! É assim que eu mudo o rádio! É assim, pessoal! Uhuuu! Gastando a minha onda! Meu Deus! Cadê eu sem rádio aqui? Aqui, ó! Desligado! Uou! Da hora! Opa! Outro chamado! Vamos lá com a nossa nova moto! Cyberpunk do Homem-Aranha 2099, galera! Vambora! Caraca, pessoal! Eu adorei esse traje novo que o Sr. Stark deu pra gente! Eita, bugou parece que ali! Então, vambora com a nossa querida e amada teia! Ok! Uhuuu! Lembrando que a gente só pode swingar, galera! Nos lugares que tem prédio, né? Não tem como a gente swingar no céu, igual nos filmes antigos do Homem-Aranha! Por mais que eu ache gratificante swingar! Tá ligado? Pra quem não sabe swingar, é o Homem-Aranha soltar a teia assim e... Então, aqui a gente só dá aquele... E vai reto assim, ó! Já dá pra gente ver ali alguns bandidos! Então, vamos chegar aqui por cima, pessoal! Porque eu acho que por cima é o melhor lugar! Eita, 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 eita! Show! Cheguei! Tô aqui! Ih, já tô me atirando! Ih, eles já me viram! Já me viram! Vamos tirar aqui, então! Pede a arma aí, filhão! Toma! Seus bosta! Ok! Vamos pular aqui! Vambora! Vamos focar nos que estão armados primeiro! Aqui, ó! Hã? Toma! Briga de gangue! Nada, filhão! Toma aqui, ó! Aqui, ó! Toma! Uou! Vambora! É isso que eu gosto, galera! Toma! Uou! Já foi três! Aqui, ó! Você gruda nesse! Gruda nesse! Gruda nesse! Você gruda nesse! Gruda nesse! Eita, moleque! Calma aí! Vamos grudar esse aqui, ó! Vamos grudar esse naquele ali, ó! Ih, não deu não! Estão brigando aqui, ó! Tá brigando um com o outro, mano! Tudo interessa! Toma aqui, filhão! Aqui, ó! Tu! Gruda você com você! Estão condenados! Agora vamos usar a nossa teia elétrica! Toma, teia elétrica! Opa! Tem um cara aqui! Opa! Esse cara fica todo fogado, mano! Eita! Vamos aqui, filhão! Eletricutados! Todos eletricutados pelo Homem-Aranha 2099! Eita! Foi! Irado! Tem mais aqui, ó! Caraca! São muitos gangsters que a gente teve que derrotar hoje, pessoal! Top! Tem mais algum aqui! Tem mais um! Onde é que tá? E aí, filhão! Chega aí, filha! Cadê ele, galera? Tá aqui, ó! O safado, ó! Tá em cima do telhado! Parece que ele morreu! Ué! Será que é esse aqui, pessoal? Acho que não! Foi! Foi tudo! O cara tava sangrando! Uou! Shit! Calma aí! Ó! Matar ela, assim! Pô! É! Homem-Aranha 2099! Salvando a vizinhança! Pode ficar tranquilo, pedestres! Eu vim do futuro pra salvar vocês! Ah, moleque! Vambora, pessoal! Uou! Legal! Vamos subir aqui! Dá pra subir aqui! Ó! Maneiro, maneiro, maneiro! Eu não sei se vocês perceberam, galera! Mas, normalmente, no GTA... Quando a gente sobe assim, em cima de algum veículo... A gente cai, tá ligado? A gente cai! Mas, o Homem-Aranha, não! Porque ele tem um equilíbrio zica do rolê, mano! E ele consegue ir pra qualquer lugar, assim! Ok? Galera, eu tô sentindo, pelo meu sentido da aranha, que tem alguma coisa estranha por perto! Ah, que estranho, mano! O que será que é? Eita! Ah, é um clone meu! Ai, caraca! Legal, legal! Vamos derrotar! Tem um serial killer por aqui, galera! Vocês podem ver ali, ó! No mapa, que tem um serial killer, eu acho! Que tá querendo acabar com o geral! Então, vamos... Os dois Homem-Aranha 2099 contra o serial killer! Ele tá vindo atrás de mim! Olha lá! Ele tá lá, ó! Nossa, que da hora, pessoal! Ele vem swingando! Tá atirando, mano! Uou! Fala aí, brother! Tu é muito brabo, na moral! Ele é muito louco, pessoal! Ó, e parece que o cara tá andando, pessoal! Vamos lá! O alvo tá em movimento! Vambora! Legal, legal, moleque! Vamos subir por aqui, ó! Uou! Caraca, mano! Vambora, 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 vambora! Ih-ha! Ele tá lá, ó! Filho da mãe, mano! A gente tem que pegar ele o mais rápido possível! Ele tava longe, aço! Esse que é o pior! Olha lá, ó! Agora a gente tá chegando perto com as nossas teias! O nosso amigo aranha deve tá vindo aqui atrás da gente, né, mano? Eita! Olha ele, tá ali! Ok! Uou, swinguei! Legal! Tá, pessoal! Então, aqui, ó! Dá pra gente ir... Assim! Vambora! Ok! Deixa eu subir em cima de um veículo! Ok! Vambora, vambora, vambora! Ok! Vou subir em cima desse caminhão aqui, ó! Cadê? Em cima desse carro! E aí depois a gente só vai de carro em carro, ó! Show, moleque! Irada, irada, irada! Ele tá por ali, ó! Ele já tá ali na frente! Já tá ali na frente o cara, mano! Vambora! Vambora, 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 vambora! Pum! Tá mal! Caraca, meu irmão! Tá tirando! Tá ali, ó! Subi! Cheguei! Cheguei! Toma! Toma! Ah! Seus filha da mãe! Cadê o meu amigo? Cadê o meu amigo uma-aranha? Ei! Cadê o outro uma-aranha? Ai, meu Deus do céu! Toma! Tem elétrica! Tem elétrica! Ah! Caraca! Show! Parece que eu peguei! Eita! Falta um! Show! Toma! Toma aqui, filha da mãe! Foi, galera! O nosso aliado parece que ele se perdeu, mano! Ai! Caraca! Toma! Aqui, filha da mãe! Ai! Ei! Senhora! Baroda! Para aí! Ai! Eita! Tem mais um cara aqui! Toma! Filha da mãe! Cadê a senhora? Uou! Meu Deus! Aconteceu um acidente por aqui! Pera, mano! Tem mais um cara ali! Ai! Volta aqui, cara! Toma! É! Bolado, moleque! Irado, galera! Agora a gente tem que... Cadê o nosso aliado, mano? Cadê o nosso amigo? Ele tá pra lá, ó! Vamos atrás dele! Vamos ver o que que aconteceu com ele! Às vezes ele se prendeu em algum lugar, tá ligado? Vamos ver! Ué, mano! Será que deu ruim pra ele? Tô achando que deu ruim pra ele, hein, galera! Do outro Homem-Aranha 2099! Uhul! Ih, tá longeasso, mano! Com certeza ele se perdeu! Mas estranho! Que esse Homem-Aranha... Esse outro Homem-Aranha... Bugou total, mano! Esse outro Homem-Aranha... Ele não é tão potente quanto eu, mano! Não é possível! Pô, se fosse eu não ia me perder! Eu não ia dar um mole desse! Fala sério! Cadê ele? Ó, ele tá vindo! Ah, agora ele tá... Ih, brotou! Brotou! Fala, meu crião! Onde é que você tá, mano? Fica preso aí, ó! Seu bosta! Toma aí, ó! Seu fake news! Olha como é que ele tá, galera! Homem-Aranha 2099 cagando! Caraca, moleque! E ele continua vivo! Temos os últimos chamados do vídeo de hoje! Vambora! Vambora! Tomara que esse Homem-Aranha bostinha venha atrás de mim agora! Vambora! Toma! Uou! Irado! Uou! Toma! Seus vermes! Aqui, ó! Uhul! Spider-Man 2099 na área, mano! E, ó! Agora ele tá aqui ajudando a gente! Agora ele tá ali, ó! Ajudando a gente! Volado! Toma! Grudou no outro! Eita! Toma! É! Caraca! Caraca, galera! Sem querer eu matei meu próprio amigo! Não deu muito certo! Eita! Volta aqui! Toma aqui! Volta aqui! Sem arma! Sem arma! Ok! Toma! Toma eletricutada, moleque! Eita! Tem uns caras lá, ó! Toma! Aê! Show de bola, moleque! É assim que eu gosto! Eletricutados! Ok! Tem um aqui que tá fugindo aqui, ó! Volta aí, filhão! Tá achando o quê? Que tá na Disney? Eita! Toma! Você também! Uhul! Isolei! Isolei! Uou! Caraca, moleque! Vambora! Show! Acabamos! Acabamos com todos os criminosos, pessoal! Agora, pra que ninguém suspeite, vamos pegar esse carro aqui, ó! Pegar esse carro! Vai, vai! Ninguém vai ver! Ninguém vai ver! E vamos ralar a peito daqui, galera! Vambora! 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 Eita! Antes que a polícia chegue! Vambora! Eita! Vambora, moleque! Dá pra fazer aquela manobra no carro também, galera! Irada, mano! Irada! Mas é isso, pessoal! Espero mesmo que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, deixe seu like! Inscreva-se no canal! E não se esqueça de deixar a sua inscrição aí, beleza? E compartilhar o canal pros seus amigos, ok? Então é isso! Um abraço, meu Brickson! Valeu! Falou! E até a próxima! Fur! Valeu, galera! Fur! Spider-Man 2099! Haha! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.